Olá pessoal, meu nome é William Mota, sou da WD Drones e nesse vídeo nós vamos ver como funciona o recurso Procurar Meu Drone do DJI Fly. Nesse caso, nós vamos usar como exemplo o DJI Mini 2. É muito comum alguns dos nossos clientes entrarem em contato conosco quando eles vêm a ter um acidente com o drone. Que tipo de acidente que nós já soubemos, né? O cliente não regulou bem o retorno to home e o drone no retorno bateu numa montanha, foi um caso. Num outro caso, o cliente não calculou bem a distância da bateria e aí também ele não conseguiu retornar e o drone caiu na mata. Então são alguns casos aí que aconteceram que esses clientes precisaram utilizar o recurso de Encontrar Meu Drone. Então, para falar um pouco desse recurso, eu vou mostrar para vocês aonde ele está no aplicativo e como ele funciona. E vamos simular aqui um caso onde o drone eventualmente caiu num local e eu tenho que localizar esse drone através do aplicativo. Ou seja, eu não sei onde ele caiu e no mapa eu vou localizar o último ponto GPS que aquele drone registrou. Então, pessoal, estava voando, simulei uma queda do drone, o drone caiu num local, não sei onde é esse local, tem o câmera dele, poderia não ter, tá? Então isso pode acontecer de não ter câmera. O recurso vai funcionar igual porque ele vai pegar o último ponto de GPS daquele drone. E aí para localizar meu drone eu vou clicar nas configurações, nos três pontinhos e vou na opção em segurança, procurar meu drone. Então aqui eu vou em procurar meu drone, ele vai mostrar então uma setinha onde eu estou, que é a azul e a vermelha onde o drone se encontra. Eu até posso colocar piscar e emitir alertas no drone. Então ele vai começar a piscar as luzes e emitir alertas. E aí agora eu vou ter que seguir o risco verde até chegar no drone. Então, bora lá, vamos caminhando para ver onde é que esse drone está através do GPS dele. Podem ver que quando eu me virei a bolinha azul direcionou para o ponto do drone. E agora à medida que eu vou caminhando, eu vou me aproximando do drone, certo? Então eu estou me aproximando. Podem observar que está diminuindo o espaço entre eu e o drone. Então significa que eu estou chegando cada vez mais perto. E ele está emitindo um sinal sonoro, estou chegando perto. Agora eu já estou vendo ele, já tenho o visual do drone. Localizei meu drone, ele está com um sinal piscante e emitindo um som, certo? Está aqui o drone, acabei de localizar. Pode ver que no aplicativo está muito próximo de mim ali. Ele dá um errinho de uns 3 metros. Olha o barulhinho que ele emite. Isso aí vocês podem salvar o drone de vocês. Espero aí ter gostado dessa dica, pessoal. Tchau. Tchau.